Eu gostaria de dar o meu depoimento sobre o Monographies, o Guia da Monografia, o treinamento que foi elaborado pelo professor Douglas Stiebel, o qual eu tive o prazer de conhecer na internet, comprar, seguir todos os passos, conseguir fazer meu TCC sem sofrimento. Sem sofrimento eu digo porque eu mandava para a minha orientadora e ela nunca me devolveu mandando eu refazer. Então assim, foi uma forma muito boa de fazer o TCC. Se você está passando por problemas para fazer o seu TCC, não pense duas vezes em adquirir o Monographies, porque o Monographies me ajudou muito. Sem ele eu não tinha terminado. A minha orientadora disse que tinha quatro orientandos e eu fui a única que consegui terminar e com certeza foi devido ao Monographies. Só tenho a agradecer, já apresentei meu trabalho, tirei dez. Fui muito elogiada pela estrutura didática do trabalho. O Monographies me ajudou de uma forma surpreendente, porque eu fui escrevendo e escrevendo. De início eu achava que eu não ia conseguir, mas aí seguindo os passos, de acordo com o que o professor Douglas Stiebel ensina, eu consegui fazer o TCC todinho usando o Monographies. Então assim, encontrei a minha forma de fazer com a orientação do Monographies e consegui fazer, tirei a nota máxima, me formei assistente social pela Universidade Federal da Paraíba. E é isso. Quando eu adquiri, eu paguei um preço que para mim, pela importância desse treinamento, é um valor simbólico, porque se fosse para pagar uma mensalidade, valeria a pena. Então eu digo a você que você não deixe de comprar esse treinamento. Se você não está conseguindo fazer o TCC, você vai conseguir com o Monographies. Siga direitinho todas as orientações, procure ajuda no chat se você precisar. Eu não procurei muita. Acredito que só precisei umas duas vezes de uma orientação, mas você seguindo direitinho, as aulas são muito didáticas, tem os bônus em forma de e-books e outros tipos de bônus. Mas o e-book é bem didático, ensina o passo a passo perfeitamente. Então é isso. Eu quero agradecer a toda a equipe do Douglas, ao professor Douglas, pela criação desse método maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. E aí